A música do Jorge Matheus 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 Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar, amar você até você se amar e me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, calma Amar, amar você até você se amar e me amar Amar, amar você até você se amar e me amar Amar, amar você até você se amar e me amar Amar, amar você até você amar e me amar Amar, amar você até você amar e me amar Amar, amar você até você amar e me amar Amar, amar você até você amar e me amar Amar, amar você até você amar e me amar